Eu tenho recebido vários convites. Entre eles do PTC? Entre eles do PTC. Mas ele quer que a senhora entregue os cargos do prefeito, que deixe o prefeito. Que a senhora abandone o prefeito. Eu até conversei hoje com o vereador Edivan e disse pra ele, eu digo, olha, a mesma forma que o deputado quer que eu abandone o prefeito, eu acho que a política é a arte do bom entendimento e da boa conversa. Eu também vou impor uma condição a ele para que ele venha apoiar o prefeito. Eu posso, e nós ainda não sentamos com o deputado, não conversamos ainda. Evaldo Gomes. Evaldo Gomes. Nós conversamos com outros amigos que nos convidaram, estou muito à vontade. Mas o deputado Evaldo Gomes, nós não sentamos, ele quer que nós sentemos esta semana. E neste momento, sim.